Música Misericórdia divina, ponte de milagres e prodígios Eu confio em você Meu querido irmão, minha querida irmã E agora que você tem uma canção nova de comunicação O nosso texto da misericórdia Quero acolher cada um de nós E o que está estudando neste momento Seja bem-vindo, seja bem-vinda Para o nosso encontro com a misericórdia neste dia Não estou sozinha para apesar De esta misericórdia Que eu estou lá na minha comunidade E eu da morte Seja bem-vinda Obrigada Padre E é sempre muito bom Saber que rezamos em família A família é a canção nova Que o Senhor em mesmo momento está rezando Deus da misericórdia Eu já quero convidar você A fazer o seu pedido de oração Você pode fazer o pedido de oração Pelo 249 530600 Opção 1 Ou ainda Pelo nosso e-mail www.cancionnova.pt Ou pelo facebook www.cancionnova.pt www.cancionnova.pt Então a bota de misericórdia Então a bota de misericórdia se encontra no parágrafo 14488 do Diário de Santa Faustina É parágrafo 1446 do Diário de Santa Faustina É parágrafo 1446 do Diário de Santa Faustina Jesus diz a Santa Faustina Minha filhinha Fica a saber que os maiores obstáculos à santidade São o desânimo e uma injustificada inquietação Eles impedem de praticar a virtude Todas as tentações juntas não deveriam Nem por um momento Perturbar a tua paz interior O melindre e o desânimo Fez os frutos do teu amor próprio Não deves nunca desencorajar-te Mas, responsar-te para que Em lugar do amor próprio Possa reinar o meu amor Portanto, tem confiança Minha filhinha Não deves ter nada Uma palavra de jovem Uma palavra de jovem